Ei Murilo Azevedo, é nóis que tá seu putô Númenóis, Númenóis, Númenóis Númenóis em São Leibuxado, são prontos pra loucura Andar todo de ciclone com a groca e na cintura O corte de bandido, o cabelo disfarçado Com um cordão de ouro, torrando um baseado O de Olene, São Paulo, a novinha provocando Perdendo uma calcinha quando deu bonde passando Mas quando achar pisqueta, os menor tão preparado Para a pistola, zero de pentão adaptado Foi numa noite linda, que tudo aconteceu O Jaime brotou e a bala cuneu Os irmão revoltado, o descarregou a groca E acertou um PM que tava atrás do forte Os irmão que é bom de dedo, no estilo terrorista Acertou um tirão na cara do motorista No dia seguinte, sai no Jornal de São Paulo Agora fudeu, os irmão tá procurado Agora fudeu, os irmão tá procurado Nosso bonde é do trebala, é o poder para anelo Então tenta a sorte, que o azar é certo Bota a cara com o arco, que os irmão tá revoltado É o bonde do SP, é o bonde do Inguiça brindado É o bonde do SP, é o bonde do Inguiça brindado Nosso bonde é do trebala, é o poder para anelo Então tenta a sorte, que o azar é certo Bota a cara com o arco, que os irmão tá revoltado O bonde do SP, é o bonde do Inguiça brindado É o bonde do SP, é o bonde do Inguiça brindado Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto, original